A Bell Bell está tudo topside, provavelmente. A Bell Bell está tudo topside, provavelmente. A Bell Bell está tudo topside, provavelmente. A experiência de ter uma Kayle no top é tão ruim, velho. A Tristana está mó tanque, velho. Ficou essa runa de ganhar HP, velho. O boneco fica muito grande, velho. Ai, não hit ela. E foi de arrasta. Valeu a pena. Isso foi triste, hein? Nossa, a Fiora está forte, tá? Beleza. Deu ele. Ah, Kayle. Pô, Jato, pegou o Kayle top para se dar, velho. E aí? Caralho, tomar no cu, velho. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mano, essa Tristan tá com cara de que vai fazer item de split, véi. Vai ser aquela pedra no sapato o jogo inteiro, véi. E aí é foda, pô. E aí é foda, pô. Ah, vai tomar no cu, viado. O cara joga de qualquer jeito e me arregaça, velho. Pô, que bagulho tosco, mano. O cara parece um animal jogando, mano. Pô, que bagulho tosco, né? E aí é gamey. 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 E aí é gamey.